Gente, aí eu já tinha lavado quando eu cheguei aqui, aí agora eu vou pegar, vou tirar daqui e vou colocar na bolsa pra me drobar quando chegar em casa, gente. Pronto, gente, deixei umas coisas aqui, que ainda tava molhada, essa, aquela camisa lá. E, gente, ó, minha mãe tá refazendo o banheiro aqui, gente, ó. Depois eu mostro pra vocês direitinho em outro vídeo. Os brocos aqui, ó. Gente, retornando aqui esse vídeo, né, eu vou mostrar algumas coisinhas, como podem ver que eu separei ali na cama. Algumas coisas, gente, que eu comprei ontem e que eu estava precisando muito. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, esse vestidinho que eu comprei ele ontem. Comprei esse coisinho aqui que ainda tá intercomprei, isso aí. R$14,50 no mercadinho eu comprei porque eu tava precisando que o meu já tinha acabado. São coisas simples, gente. Mas já que eu estou aqui, eu... Especialmente, gente, o que eu queria. Ó, gente. Olha o nome, gente. Muito bom, gente, ó. Vou mostrar pra vocês direitinho. Aqui, gente, ó. Esse aqui é de homem. É do meu marido, gente. Esse e esse aqui. É do meu marido. Esses dois aqui, gente, é meu. Gente, o cheiro dele é muito gostoso. E o mais incrível, gente, o lacinho. Olha que coisa mais linda. Sério, me apaixonei, gente. Muito. E é isso, gente. Foi os perfuminhos. É o meu shampoo que já tinha acabado. Um novo visual pra mim, né, gente. E, gente, uma das coisas que eu queria mais que tudo nisso era a minha caneta personalizada, gente. Aqui é uma caneta, tá? Com o nome de Jesus. E, ó. Muito lindo, né, gente? Pra Deus me abençoar mais e mais nos meus estudos. Né, gente? E é isso, gente. Foi isso, ó. Minhas comprinhas simplesinhas. Que Deus está me abençoando. Em nome de Jesus. E vai ter muito mais, viu, gente? Orem aí pra que tudo na minha vida continue dando certo. E eu não sei, gente, se eu vou continuar gravando mais alguma coisa. Né? Eu vou dar uma saídinha mais mãe. Na estante, gente. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu meio que tô trabalhando, né? Eu vendo umas coisas, né? Aí, estou no prazo de receber. E as pessoas mandam ir lá na casa da pessoa pra me receber, né, gente? Quem trabalha, Deus ajuda, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem muito. Eu sei. O telefone tava de lado naquela hora. E agora tá assim, gente. Mas porque vocês sabem, né? Não tinha como... A câmera tá virada pra trás. E as coisas estão ali. Não tem como virar o telefone. E é isso, gente. Tomou cansada. Cuidei lá em casa. Como vocês viram. Cuidei aqui na cara da minha mãe. Lavei roupa e etc, gente. Então, gente. Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. É feito com amor e carinho, gente. E muito, muito, muito. É de educação. Que Deus abençoe vocês. Que Ele me abençoe também. E é isso, gente. Que vocês possam compartilhar. Quem chegou aí já se inscreve. Deixa o like. E é isso, gente. Vamos crescer junto comigo, gente.